Uma mulher morreu ao ser balhada em um assalto ao mercado na rua Augusto Preto, no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Encantado, na manhã desta quarta-feira. Conforme informações da Brigada Militar, Nairi Roselin Boni, de 63 anos, foi atingida com mais de um disparo de arma de fogo. Ela foi conduzida ao Hospital Beneficente Santa Teresinha, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos. De acordo com a Brigada, os suspeitos chegaram ao local, efetuaram os disparos e fugiram sem roubar o estabelecimento. Em buscas na região, a guarnição prendeu três suspeitos no bairro Navegantes. Com eles, foi encontrado um revólver calibre .38, supostamente usado no crime. Eles foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia de Encantado. Legenda Adriana Zanotto